o que você vai precisar para pôr o seu shape na parede é de um prego de aço 3 cm eu acho que esse é o tamanho ideal vai precisar também de um martelo para pregar o prego na parede ou se você preferir você pode usar uma furadeta ou um parafuso com a bucha que também fica bom eu fiz aqui com parafuso e fiz com prego também para fazer um teste aí quando eu estava colocando para ver qual que ficava melhor e tanto faz e agora vem o segredo para o shape ficar na parede e parecer que está flutuando que é a linha de nylon aqui ó as linhas de nylon bom então vamos lá vou pregar um prego aqui na parede tem um pequeno detalhe que você tem que fazer então se liga o esquema do prego aqui é você pregar ele meio na diagonal assim porque o nylon vai prender aqui na cabeça do prego se ele ficar reto assim é mais fácil escapar pregue ele meio assim pronto assim está bom só você pôr a linha aqui aqui você deixa um espaço de uns três ou quatro dedos aqui e dá um nó vou cortar aqui né para ficar mais fácil dar um nó bom a linha de nylon aqui já está no esquema agora é só pôr na parede só pôr aqui ó legal aí a altura ficou boa dá para você ajustar para os lados assim ó ele fica um pouco então é isso está aí o shapeão na parede a ideia é fazer isso aqui ó juntar uma na outra com o rolamento de cada lado ó para dar certo né porque se pôr uma só assim não vai dar né depois o que eu fiz foi furar aí para pôr os rolamentos coloquei uma lixa ali na furadeira para dar um acabamento da hora já terminei eu tive que fazer um buraco maior aqui ó que o rolamento estava travando aqui dentro bom agora pôr as rodas aqui e fazer o teste lá na pista né eu ia colar uma na outra aqui mas eu vou deixar solto mesmo pronto o esquetão montado as rodadas de shape eu vou deixar a liga o o o o o o Então vamos lá, isso aqui é a parte, né, cara, você vai ter que ter aí na sua casa, eu faz as rodas de madeira. Então o que eu comprei aqui foi essa barra, que vem a barra de um metro, você encontra em casa de materiais de construção, encontra também os cabinhos que eu usei aqui, ó. Vai precisar das porquinhas, né, quatro porquinhas que caibam aqui, né, você já compra junto já. E eu usei aqui também, para as rodas não ficarem coladas, os espaçadores de skate, tem três. Bom, só o que eu tive que fazer aqui foi fazer um furo aqui, ó, nos cabinhos, certo? Para passar aqui essa barra, né, a barra ela é toda rosqueada, né, cara. Você vem e fura, dá uma laceadinha, vira o lado aqui, né, nesse cabo eu passei a porta aqui por dentro, porque ele tem esse buraco. Mas se você não achar assim, você pode pôr aqui por fora também. Coloquei aqui por dentro, para não pegar na mão, né, a porta, para ficar de boa. Agora é suave, eu coloco outra, vou dar uma apertadinha aqui com o alicate, só para dar um grauzinho. Aqui eu vou pôr uma roelinha, coloco uma roda, coloco um espaçador. Parece até que estou fazendo um espetinho aqui, né. Outra roda, outro espaçador, vou colocar a roela aqui. Eu não vou apertar muito, senão vai travar muito aqui as rodas. Então, coloco outro cabo e aqui, ó, como eu fiz desse jeito mais difícil, vou ter que segurar aqui e ir rodando aqui, ó. Está pronto aí o massajadorzinho, certo? Bem barato. Ainda salvo o rolê ainda, porque aqui você não precisa apertar muito, né, se for soltando, você aperta com a mão, porque se caso precisar num rolê, você salva uma rola aqui com os rolamentos, certo? Fica bem mais fácil. Aí eu venho aqui, onde está o ponto, numa pressionadinha, e fico fazendo a massagem aqui, até aliviar um pouco a dor. Bom, primeiro passo, você liga o fogo aqui, ó, não precisa encostar muito. Você vai fazer o seguinte, ó, uma distância aqui, para dar aquela aquecidinha. Você pode fazer também depois é tirar a lixa aqui do shape e usar o shape de prateleira, né? Põe no seu quarto aí, porque se você pôr com lixa, na hora que você põe suas coisas, estraga, né? Bom, o comecinho aqui é o mais difícil. Está saindo aqui, bichão. Só esquentei um pouquinho, ó. Já está saindo. Liga o fogo para não gastar gás. Um pouco de força aí, ó. Né? Só essa lixa aqui, que não dá para usar mais. Mas se você está tirando ela do shape, é para isso, né? Não é para usar mais. Bom, se você for muito jovem, pede ajuda aí para o seu pai, né? Para o seu irmão mais velho. Até para a sua mãe. Isso aqui não é muito difícil de fazer. Aí você tira a sua lixa aí e põe aquela outra lixona marota. Olha, essa é inteirona, ó. Já era. Ficou só o ursinho aqui, hein? Como customizar o seu tênis? E ficar marotão aí para o olê, hein? Então se liga aí. Você vai precisar só do seu tênis aí, que você vai querer customizar. Eu vou customizar esse aqui, porque eu gosto de tênis preto. Você vai precisar só do spray aí preto. Então vamos lá ao processo aqui. Vai ser bem rápido. Bom, aconselho você a fazer isso fora de casa, né? Estou aqui em uma praça. Essa mesa aqui já está toda cagada aqui. Então vamos lá, ó. Olha o processo. Se você não sujar a sua mão, você faz o quê? Põe aqui, ó. E vai pintando aí. Precisa ter muito cuidado, né? De qualquer jeito mesmo. Vai pegar na lixa depois, vai sair tudo. Aí você tem que dar outra mão. Aqui já está bonitão. Vamos para o outro agora. Ó, dei mãozinha aqui na língua. Acho que vai precisar nem dar duas mãos. E é bom que esse tênis aqui por dentro já é preto, ó. Já combinou. Rapidinho está seco. Daqui a pouco coloco o cadarço aqui. Olha aí. Terminei aqui. O tênis aí ficou muito louco. Só esperar secar um pouco agora, colocar o cadarço. E dar aquele rolê marotão aí. Nem vou andar de skate com esses tênis agora. Dá para ir até para a balada agora com o boot. O cadarço desse tênis já era preto mesmo. Já combinou, né? Ficou bem louco, todo pretão. E agora eu vou pôr no pé para vocês verem como fica. Aí que beleza, hein? Dá uma arrumadinha na calça aqui. Para ficar naquele estilão. E é isso aí. Essa é a dica. Você pode fazer em todos os seus tênis. Deixar eles todos pretos. Que vai ficar style no rolê. Aquela calça preta, né? Que não pode faltar também. Ou é isso aí. Como você fazer prateleiras com os seus shapes aí, hein? Então se liga aí. Bom, a primeira coisa que você vai precisar é desse suporte aqui. Que você encontra aí em lojas de ferragens, lojas de material de construção. E quando eu fui comprar esse aqui, eu vi que tinha três tamanhos. Eu peguei esse que é o maior. Mas eu acho que tem um menorzinho. Que dá para você pôr três shapes assim. Ou você pode comprar um grande e cortar também. Dá certo. E a outra coisa que você vai precisar é essa cantoneirinha aqui. Vai encaixar no suporte. E essa cantoneirinha aqui tem 20 centímetros. Que é o que dá o tamanho certinho aqui dos shapes. Então o que você vai ter que fazer é fixar esse suporte aqui na parede. E atenção! Na hora de furar, peça ajuda a um adulto. Eu fixei esse aqui somente com três parafusos. Eu não vou colocar muito peso aqui. Então acho que três parafusos tá bom. Coloquei um em cima, um no meio e um embaixo. Então se você for fazer esse esquema do mesmo jeito que eu fiz aqui. E for colocar mais peso. Você coloca mais parafuso. Que ele já vem com as furações aqui. Tem bastante furações. Bom, a distância que eu deixei aqui de um para o outro aqui. Eu marquei aqui na última furação aqui do tail. Com a primeira aqui do nose. Que deu mais ou menos 47 centímetros. Aí fiz a marcação, furei. Não se esquecendo de colocar no nível para ficar certinho. Para depois o shape ficar reto, né? Não ficar aquele bagulho torto. Então você furando aí com mais ou menos 47 centímetros. Que vai pegar nessa parte aqui. Que é a parte que é mais reta aqui no shape, né? Que vai ficar certinho, ó. Aí coloca aí, ele quase engancha aqui, ó. Que é essa cantoneirinha. Tem uma pontinha aqui. Fica bem firme, ó. Você pode colocar peso aí. E vai aguentar. E eu deixo solto assim mesmo. Porque como eu coloco shape novo aqui, ó. Aí eu pego para usar. Depois coloco usado aqui, né? Tá ligado, né? Bom, e é isso. A parte mais complicada é só para fixar essa parada aqui. Que ela tem que ficar bem certinha. Bem no nível. Para não ficar torto. E também tomar cuidado para não furar nenhum cano, né? Porque aqui eu fiquei com um cagaço de pegar um cano, rapaz. Tem uma caixa d'água aí em cima. Colocar meus tênis aqui que eu estou de volta, né? Olha o tênis aqui que eu customizei ele de pretão. Como tá aqui guardado. Aqui, um pouquinho. Colocar o skateão aí, né? Ó. Mais ou menos, né? Ó, aqui está a roda do meu skate. Pode ver que tá bem, mano. Bem cagada mesmo. Olha lá. Do outro lado. Os rolamentos também estão bem sujos. Vou dar uma limpada. Ó, para ter uma ideia. Esse lado. Eu passei só o thinner aqui, né? Que eu faço a sua técnica aí de miliano, né? Estou até aqui, ó. Com a latinha de thinner. Uma estopinha. Passei aqui. Ficou assim. E desse lado, eu dei uma lixada, mano. Só que eu vou explicar como você faz para lixar isso aqui. Para ficar desse jeito. Porque olha aí a diferença, ó. Aqui só com o thinner, certo? Para tirar tudo isso aqui. O thinner tira tudo. E desse lado, olha como ficou. A diferença. E o que você vai precisar para fazer isso é... Eu vou usar aqui essa parafusadeira. Mas você pode usar uma furadeira. Que vai dar certo também. Uma coisa que eu estava reparando, ó. Pode ver esse brilho aqui, ó. Que a roda é meio que polida, né? Parece que tem um verniz em volta. E como eu vou lixar, vai sair tudo esse verniz. Então, posso ser que depois grude ainda mais sujeira aqui. Mas eu acho que não. Ó, esse lado que eu só limpei, ó. Tá vendo que tem um brilho. E o lado que eu lixei, ó. Não tem nada. Mas olha a situação que tá. Então, você vai precisar de um parafuso. Mais ou menos igual a esse. Algumas arruelas que prendam aqui, ó. Tem essa daqui, que é uma arruela normal. Coloquei aqui, ó. Coloca a arruela do outro lado. Coloca essa pequena também. Vou apertar um pouco aqui, ó. Não muito, né? Pra não correr o risco de estourar aqui o miolo da roda. Vou usar uma lixa 150 de madeira. Um taquinho aqui, ó. Porque se você fizer assim com a mão, vai esquentar a sua mão aqui, né? Dá pra fazer assim também, só que esquenta o dedo, né? Então é bom usar um taquinho. Coloca aqui. Bom, o processo que eu vou fazer é esse, ó. Vou forçando aqui. Tá vendo a diferença que já vai dando? Tá vendo a diferença aí que já deu, ó. Bom, agora é só fazer esse processo com bastante paciência. Você pode usar a furadeira também, só que como a furadeira vai girar muito mais rápido, eu acho um pouco perigoso, cara. Então isso aqui, ó. Vai girar na manha. E no caso dessa, aqui dentro, tá bem limpinho. Mas se você quiser, também pode dar uma lixadinha aqui por dentro, ó. Diferença. De uma que só foi limpa com o removedor, ó. Dessa que tá sendo lixada. Eu acho legal limpar o skate, principalmente eu que tô sempre filmando. Pra as imagens ficarem mais da hora, né, mano? Pra parecer que sempre o skate tá novinho. E a galera sempre pensa aí que eu tô toda hora trocando de peça, mas na verdade não. Eu só limpo, né, mano? Deixa eu limpo a parada. Essa parte aqui da roda, que fica preta, tem um esquema de limpar. É só você andar num chão molhado, cara, que ela vai ficar limpinha. Então o esquema dá pra você fazer, antes de você fazer isso na roda, Você passa com o skate num chão molhado, que isso aqui vai ficar branquinho, né? Que vai sair todo preto. E depois você vem e faz isso, ó. Outra coisa que eu faço é dar uma limada na base do truque. Conforme você vai dando ali as marretadas, né? O bagulho vai formando umas rebarbinhas. Então eu passo uma lima pra deixar retinho. Quando você tirar o seu truque, você vai ver que ele forma tipo uma rebarba, onde você bate ali, né? Dá um nos slide. Então eu dou a limada, fica bem retinho, fica da hora. Como se tivesse novo também. Agora eu vou ali, né, cagar tudo de novo isso aqui. Porque o rolê já suja tudo de novo. É nóis, falou.